Hoje é 14 14 do dezembro Agora é 3 horas e 2 da manhã Tá errado o relógio, tá não? É 3 e 2 3 e 2 da manhã Estamos saindo de Carapicuíba Acessando a Castelo Branco Rodovia, Presidente, Castelo Branco Sentido adultra Primeiro marginal Tietê Depois adulto Café Pelé Meu primeiro trabalho registrado em São Paulo Tietê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na frente eu já vou só esperar gravar 5 minutos aqui o outro, baixar um pouco, vou ligar o ar, né? Aqui na frente é o pedaço. A vantagem de sair cedo é que a gente passa dentro da cidade e tá tranquilo. Agora se passa 7 horas, 8 horas, já tá tudo em movimento, tá todo mundo se levantando pra ir pro trabalho. É, 8 horas da manhã já, tá. Um bocado de cidadinha pequena que a gente passa por aí, se a gente passar mais tarde, tá tudo em movimento, tudo agitado. Aí a gente acaba perdendo tempo. Daqui pra lá, quando a gente for passar lá mais pro fundo, Guarulhos, Taubaté, lá pro fundão, quando começar o pessoal acordar na cidade, a gente já passou. E aí, Tchanel, a TV pegou? Então, eu liguei lá, como eu não sei configurar, né? Eu e Maria nem sabem, né? Essas fininhas, elas têm um condensor. É, então, essas daí tem um condensor. Deixa eu gravar mais um pouco. Essas daí, essas daí tem um condensor, porque ela tem duas estradas. E... E... E...